Oi, aqui quem fala atrás das câmeras é a Flávia Ribeiro e você tá no cafezinho francês expresso. Hoje eu quero mostrar bem rapidinho a Passage Choiselle. Localizada no 12e arrondissement de Paris, esta passagem fica entre a Rue de Petichon e Rue Saint-Augustin. E pra chegar até aqui, basta pegar a linha 3 do metrô e descer na estação 4 Cetango. O século 19 foi o período de ouro das passagens cobertas parisienses e cerca de 50 foram construídas pela cidade com o intuito de abrigar e proteger os habitantes do frio e da lama que existiam nas ruas da época. Porém hoje em dia restam cerca de 20 passagens apenas. Entre elas está a Passage Choiselle, a mais longa com 190 metros de comprimento e 3,7 metros de largura. Ela foi desenhada pelo arquiteto François Mazois que não viu a conclusão de sua obra pois ele faleceu em 1826. A passagem foi então finalizada pelo arquiteto Antoine Tavernier e inaugurada em 1827. Ela tem uma cobertura de vidro impressionante que foi substituída por volta de 1907 e é constituída por uma série de arcadas em pilastras. Os níveis térreo e o mezanino são ocupados principalmente por lojas, enquanto o primeiro e o segundo andar são em sua maioria residenciais. A passagem foi construída sobre quatro antigos hotéis e hoje em dia o único vestígio é a bela sacada do Hotel de Gervo, ainda conservada e que abre suas venezianas sobre o corredor. O local foi muito popular nos anos 70 e neste mesmo ano o estilista japonês Kenzo inaugurou sua primeira boutique, a Jungle Jet, antes de se instalar seis anos depois na Place de Victoire. A passagem está classificada como um monumento histórico desde 1974. Depois de um período de declínio e abandono nos anos seguintes, a passagem ganhou um novo fôlego e destaque após restaurações realizadas entre 2012 e 2019. Entre estas reformas está o telhado de vidro, as duas copas localizadas nas extremidades do corredor, reformas no piso e em toda sua iluminação. A curiosidade desta galeria é que ela está muito ligada à cultura asiática. Podemos saborear deliciosos pratos coreanos no Little Seul ou comida vietnamita no Lautentic Vietnam. Também podemos estampar camisetas na hora com personagens de mangás japoneses. E ainda tirar uma bela soneca no Bara Sieste Zen, um lugar onde podemos relaxar em confortáveis cadeiras de massagem e realmente fazer a siesta depois do almoço. Hoje, apesar do local ser bastante turístico, ele ainda conserva muito da sua história, como por exemplo, Le Théâtre de Bouffe Parisienne, um teatro no estilo italiano inaugurado em 1855 e que tem uma de suas entradas dentro da passagem. O ambiente também tem uma longa associação com as artes. Anatole France, um poeta francês jornalista, romancista e ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, trabalhou aqui como revisor de 1867 a 1876. Louis Ferdinand Céline, o romancista, panfletista e médico francês, viveu aqui quando criança. Sua mãe era dona de uma loja de curiosidades dentro da passagem. A antiga editora Alphonse Lemaire hoje é ocupada pela famosa pintora e escultora húngara Anne Stein. Na sua próxima visita a Paris, pode colocar no seu roteiro uma voltinha pela Passage de Choiseul, um passeio imperdível e melhor ainda, gratuito. Bom gente, então é isso. Deixa para mim o seu like e também o seu comentário. Você já conhecia essa passagem? Aproveita e se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Me segue também lá no Instagram, arroba cafezinho francês e segue também o Instagram do Finalmente Paris. Meu agradecimento especial aos amigos do Finalmente Paris que cederam todas as imagens desse vídeo. Eu fico por aqui, bisous e au revoir.